Você tem alguma tela sobrando aí na sua casa e gostaria de reaproveitar com placa controladora? Nós já postamos vários vídeos dessa categoria aqui no canal, porém ainda existem muitas dúvidas. Então nesse vídeo eu quero fazer um passo a passo, desde o primeiro passo até o último, pra que você consiga reaproveitar uma tela com placa controladora. Vamos lá? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fazendo Arte. Já deixa aquele like aí pra dar aquela força pro canal, se inscreve aí em todos os canais Fazendo Arte. Link do site na descrição com mais dicas e informações. E ativa o sininho pra você ser notificado toda vez que a gente enviar um novo vídeo. Eu peguei alguns comentários de exemplo aqui, como no caso do Ryzen, ele comentou a uma hora, pra você entender qual que é o foco desse vídeo aqui. Ele comentou assim, será que eu conseguiria ligar uma placa dessa no monitor LG? Como no caso do comentário do Ryzen, eu vi muitos e muitos comentários desse tipo, porém aqui a resposta pode ser sim e não. Isso porque o Ryzen ele colocou só assim, monitor LG. E dessa forma aqui a resposta pode ser sim e não. Mais pro lado do sim, porque praticamente qualquer tela dá pra reaproveitar. Só tem algumas questões que a gente tem que levar em consideração e a gente vai ver nesse vídeo. Mas só com essa informação aqui não tem como dar uma resposta. E muito provavelmente esse monitor, que ele não colocou o modelo, deve estar fechado. E a gente tem que pegar o modelo da tela internamente, não o modelo de fora, né? O modelo do monitor. É só um exemplo aqui, porque muitas pessoas comentaram coisas parecidas. Aí se você foi uma dessas pessoas que comentou algo desse tipo, já fica ciente aí que a resposta pode ser sim e não, né? Tem que ver o modelo. Aí com o modelo você tem uma base melhor. Ele comentou lá no vídeo que a gente instalou a placa controladora em uma tela de 32 polegadas. A gente removeu a placa principal e instalou a placa controladora fazendo uma espécie de TV Smart. Além do comentário do Ryzen, tem também o comentário do Jaciel Silva. O comentário dele foi assim, né? Tem uma TV LG 32LD 460, acho que foi até igual a minha. Igual essa daqui, né? Que ele comentou no mesmo vídeo que a gente usou uma tela da LG e colocamos a placa controladora. Aí ele falou aqui que a placa mãe queimou. Quer transformar, né? Colocou quero. Tipo, faltou o RAW aqui no final. Quero transformar o display em monitor. Tem umas dicas aí pra me dar? Vocês entenderam aí por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque assim, cara, eu quero pegar um passo a passo do primeiro passo até o último. Pra ver o que dá pra fazer aí, né? Aventar, ajudar o máximo de pessoas aí possível. Porque assim, eu gosto de responder comentários. Tem vários que eu respondo com vários detalhes. Mas como eu vi que tava repetindo muito esse tipo de comentário aqui. As pessoas perguntam dessa forma, como do Jaciel e do Ryzen. Tem uma TV tal, queria transformar em uma TV Smart, em um monitor. Aquele que quer transformar em um monitor simples. Que é só pegar a tela pra poder colocar HDMI, VGA, DVI. Então colocou aqui Smart. Mas é basicamente a mesma coisa pra todos os procedimentos. Então beleza, já vimos aí os comentários do Ryzen e do Jaciel como base. Você pode, além disso, entrar no canal Fazendo Arte aí. E na parte de playlist aqui, ó. Aí nós temos essa playlist aqui, fazendo TV Smart, TV Box, né? Game Android aí. E aqui os primeiros vídeos são sempre sobre o procedimento da playlist, né? Aqui no caso, fazendo TV Smart. Aí tem sobre telas, ó. Wi-Fi. Então você pode acessar a playlist aí, que tem várias informações. Até com certo de backlight aí, como a gente pode ver. Quando sua tela não acende, às vezes é só a iluminação que não está funcionando. Vamos lá então para o passo a passo, pessoal. Reaproveitando telas com placas controladoras. É uma informação geral aqui, hein, pessoal. Os vídeos, como eu falei, estão na playlist. Aqui é mais um passo a passo mesmo, hein? Qual que é o primeiro passo, segundo, terceiro. Olha só, a primeira coisa que você vai fazer é localizar e pesquisar o modelo da sua tela no site Panilook. Isso aqui, cara, é a primeira fase. Inclusive, eu coloquei até uma observação aqui, ó. Que tem alguns modelos que você pode não encontrar lá no site. Panilook. Ó, primeiro link aqui, ó. Site Panilook. Panilook ou Panilok. Não sei a pronúncia correta aí, mas vocês entenderam. E aqui nós vamos pesquisar o modelo da tela. Deixando aqui como produtos. Como a gente já mostrou esse procedimento aqui em todos os vídeos da playlist. Eu vou fazer esse vídeo aqui, que é um complemento de outra forma. Eu peguei aqui o modelo da minha tela TV 32 polegadas, que fica na sala, aqui na sala de casa. Ela é uma LG 32LK. Vou colocar aqui. Exemplo. TV da sala. Fazer assim, pra não misturar as informações, aqui é outra questão muito importante que a gente vai já ver. Primeiro vamos ver aqui, localizar o modelo da tela. Eu tô aqui com o modelo da TV. Esse aqui não é o modelo da tela. Esse aqui é o modelo que a gente encontra atrás da TV. Então eu vou copiar ele aqui. Olha só, eu vou lá no site Panilook e vou jogar isso aqui. Eu não vou encontrar nada. Ó, vou diminuir aqui. Fazer vários testes aqui, hein, pessoal. Esse vídeo aqui é mais, assim, pro pessoal que realmente precisa de um passo a passo, do começo até o fim, pelo que eu li nos comentários, né. Vi que o pessoal tá tendo dúvida aí. Então a gente vai tentando tirar essas dúvidas, ó. Pelo modelo da TV, eu não consigo pesquisar. Até já aproveitando aí. Além do modelo da TV, nós encontramos essa informação atrás, né. Cuidado, risco de choque elétrico, não abra. Então aqui é só um alerta que eles dão, né. Muito cuidado aí. Porque essa informação que a gente vai jogar no Panilook tá dentro da TV e a gente precisa abrir. Então tem que tomar muito cuidado aí. Só faça se você tiver algum conhecimento. Tem o risco de choque, né, claro, né. Que é um alerta padrão. E aqui não precisa nem falar, né. Você vai abrir o aparelho e tem o risco de choque. Então, alerta passado aí. Muito cuidado. Se você for abrir mesmo a sua TV pra encontrar a informação. Então o que eu vou fazer? Já que eu não encontrei aqui pelo modelo da TV, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui o modelo da TV. Jogar no Google. Dá mais uma chance aí. Ó, aqui apareceu a TV. Eu venho aqui em imagens. Será que eu escrevi errado que apareceu a correção? Ah, não. É porque é o espaço ali, né. Eu venho aqui em imagens. E talvez eu consiga encontrar alguém que já abriu a TV. E eu posso ver aí, né, a tela. Aqui pelo jeito nós não vamos encontrar. Tem aqui, ó. O backlight dela deve ser desse jeito aqui. Mas a tela mesmo acho que a gente não vai encontrar, não. Pessoal, eu resolvi passar essa dica aqui do modelo da TV, né. Pesquisar pelo modelo da TV pra ver se encontra alguém que já abriu. Não tava botando muita fé que eu ia encontrar. E parece que a gente encontrou aqui, hein. Olha aqui, ó. Placa TV LG e tal. Modelo igualzinho, ó. 32 LK, ó. PSB no final aqui e tal. Parece que é esse modelo aqui de display. Ampliei aqui a imagem. LC32. Quando a gente encosta o mouse aqui até aparece, ó. TV LG 32 LK, exatamente. Vamos ver aqui se tem esse modelo. Vou pesquisar aqui no Panilook. O modelo é LC320. LC320. DXE. DXE. Ó, já apareceu alguns modelos. A gente precisa do final. Ih, parece que não tem não, hein. Deixa eu ver o final. FLA1. FLA2. A1 parece que... Ah, peraí. FJ. FL, né. É FL A1. E não disponibilizaram esse modelo aqui, hein. Igual eu tinha comentado. Tem modelo que pode ser que a gente não encontre. Eu não sei se eles não disponibilizaram ainda no site. Não sei se também tem como pesquisar, né. Pedir pra eles incluírem. Não sei como que funciona esse site aqui. Mas tem o FL A2 aqui, ó. Vamos entrar aqui no A2 mesmo pra ver o que que tem. Olha só, vamos aqui ver as informações. Mesma coisa, LG. Modelo aqui. Tamanho 32, igualzinho a minha TV da sala. Provavelmente ela deve usar as mesmas especificações. Inclusive um canal 8 bits 30 pinos, né. Parece que é igualzinho os cabos que a gente já usou aqui no canal que eu comprei também, né. No caso eu tive que comprar com positivo do lado esquerdo. Que a gente já tinha do positivo do lado direito, né. Dá uma olhadinha nos vídeos da playlist aí se você não sabe o que eu tô falando. Do positivo lado direito e esquerdo. Acredito que o FL A1 não deve ser muito diferente do FL A2. Mas o interessante mesmo é tentar encontrar o modelo exato pra não ter problema. Ó, aqui a resolução da tela que é um ponto muito importante. É até a mesma que a gente usou na tela de 14 polegadas, na tela de 32 polegadas. Que a gente postou os vídeos aí no canal. Aí você dá uma olhadinha aí. Mesma coisa. Essa resolução aqui, ó. Se a tela é de 14 polegadas e a tela é de 32 polegadas. Se for com essa mesma resolução, você pode usar a mesma firmer. Não precisa gravar outra firmer. É só trocar o cabo LVDS. Colocar o cabo correto pra cada tela. 14, 18 polegadas, 32 polegadas. Mudar na chave. Esse ponto aqui também é muito importante. Vou entrar aqui no site Fazendo Arte. Web Fazendo Arte. Aqui na postagem complementar do site Fazendo Arte. Que o link está na descrição e primeiro comentário fixado. Eu falei mais sobre essa questão, ó. Aqui, ó. Altere o jumper de acordo com a tensão de trabalho da sua placa. Essa aqui é uma placa diferente das que a gente usou no vídeo. E tá aqui, ó. Altere o jumper e tal. Se for 3, 5 ou 12 volts. São as tensões de trabalho dela, né. Você pode conferir aí na descrição. E eu detalhei bem esse ponto, ó. Porque você não pode esquecer, por exemplo, aqui. O jumper nessa posição. Se a sua tela for uma tela que trabalha com 3.3 volts. Se você esquecer aqui e ligar na sua tela, provavelmente vai queimar, né. Porque vai entrar 12 volts na tela. Muito provavelmente vai queimar. Então é melhor não arriscar e alterar aqui sempre certinho. Nunca esquecer. 3, 5 ou 12 volts. Então com essas informações aqui que a gente encontra no site Panelook. Não sei se tem outro site que fornece esse tipo de informação. Vou dar até uma pesquisada, né. Algum site que a gente não encontre aqui, encontrar em outro. Com essas informações você tem a base aí pra comprar a sua placa controladora. Placa controladora. TV Smart. Alguma coisa assim, ó. Tem uma variedade, cara. Aqui com Android 4.4. Que é diferente da minha. Que a minha tá com Android 8. Tem até meu vídeo aqui já. Quem quiser acessar aí. A gente tá compartilhando várias dicas. Tem vários modelos. Vou até comprar outros aí. Não esquece. Não é controladora geral não. Deve ser pra uma TV específica. Então tem uma variedade de modelos de placas controladoras. E com essas informações você consegue reaproveitar qualquer tela praticamente aí, né. Basicamente aqui, ó. Essas três informações aqui. Resolução. Cabo LVDS. E tensão de trabalho da tela. Tem relação com a imagem. Você pode muito bem ter certinho isso daqui, ó. Aqui, aqui, aqui. A imagem vai tá lá no display. Tipo nessa imagem aqui de exemplo, ó. Aqui nós estamos vendo a imagem porque o backlight tá aceso. Que é aqui essa questão, ó. Os três pontos aqui é relação com a imagem. E aqui é o que vai iluminar a tela pra gente poder ver a imagem. Porque sem o backlight, se o backlight tiver queimado, a imagem vai tá lá. Vai tá aparecendo, mas a gente não vai conseguir ver. Porque não vai ter iluminação. Mas a imagem tá lá. Muitas vezes acontece isso quando a TV liga e não dá a imagem. Porque ela tá lá, mas o backlight não tá acendendo. Com exceção das TVs que não tem backlight, né. Que é o próprio pixel que acende. Aí é outra questão. Eu vou até ver um modelo aqui de TV que não tem backlight. Pesquisar aqui. Pessoal, olha só aqui, ó. Chutei um modelo aqui pesquisando no Google. Pesquisei dessa forma, ó. TV, display, OLED, TV LG. Pesquisei aqui alguns modelos. E chegamos aqui, ó. Tá vendo? Backlight. Vamos ver o que é isso aqui. Vou traduzir. O inglês aqui tá fraco. Fonte de luz própria. Tá vendo? Ela não tem backlight. O próprio pixel que acende. Esse modelo aqui, ó. Modelo próximo. Ah, olha só. Aí será que existe placa controladora pra esse tipo aqui de TV, hein. Resolução 1024. Eu vou até aproveitar esse momento aqui pra falar de outra questão, né. A gente tava falando dessa questão aqui. Do cabo LVDS. Aqui não tem tensão de trabalho que seria aqui embaixo, né. Outra questão aqui, ó. Eu nem sei como faria ou se dá pra colocar uma placa controladora nesse tipo de tela aqui. Modelo PDP50T4. Totalmente diferente, ó. Só temos aqui a resolução. O cabo LVDS é de dois canais. 8 bits e 51 pinos. Não tem backlight, né. O próprio pixel que acende, pelo jeito aqui. Formato do design da tela. Fica em pé. E não tem touch, ó. Sem touch. Without. Então é sem touch screen. Quando tiver só o E, aí quer dizer que tem touch screen. Só traduzir aí, né. Deixa eu ver aqui. Se dá até pra traduzir direto. Eu tô traduzindo. Ah, podia ter traduzido aqui, né. Só clicar aqui no navegador. Tem a extensão aí. Só traduzir automaticamente, ó. Painel de toque sem touch. Ixi, mas mudou tudo aqui. Tipo. Cabo LVDS. Beleza. Vou voltar aqui pro inglês mesmo. Pra não cobrir as informações. Beleza. Então já vimos algumas informações aí. E pelo jeito, esse modelo aqui, por exemplo, já não daria certo. Pelo menos é o que eu acredito até o momento que eu nunca testei, né. Teria que ver alguma placa controladora específica. Voltando aqui pro nosso passo a passo. Já falei aí que talvez alguns modelos pode ser que a gente não encontre. Vou colocar aqui verde. Pesquisar o modelo da tela. Já encontramos o modelo. Peguei o modelo aqui da minha TV da sala. Não do display, né. Esse aqui é o modelo da TV. Pesquisamos aí. Encontramos a informação. Coloquei até aqui que não consegui encontrar. Mas chegamos próximo. Então vou remover aqui. Beleza. Aí a partir desse momento aqui é quando você consegue chegar no pane look. Você encontrou a informação lá no pane look com todos os dados. Voltamos aqui pro modelo mais próximo da minha TV da sala. Tela, resolução, cabo LVDS, tensão de trabalho da tela. Essa tensão aqui ó, vai ser jogada no display. Então tem que tomar muito cuidado como eu falei. Não esquecer nos 12 volts. Se a sua tela trabalha com 5 ou 3 volts por exemplo. E o backlight. Praticamente são esses 4 pontos aqui que vão determinar se você vai conseguir ou não instalar a sua tela. Recuperar a sua tela com alguma placa controladora. E o backlight é o que acende a tela pra gente poder conseguir visualizar as informações. Pode ser que tenha imagem e pode ser que não tenha iluminação. E o contrário também, né. Pode ser que sua tela esteja branca, tenha iluminação. Pode ser que queimou aí, sei lá, a parte dos 12 volts. O cabo LVDS rompeu. Você comprou a placa controladora e instalou a firmware incorreta. Muito importante também instalar a firmware correta quando é de instalar, né. Tem várias questões aí. Tem que ver direitinho no site que você tá comprando a sua placa controladora. Vou até aproveitar essa questão aqui ó. Pra gente falar mais um ponto. A resolução da tela é muito importante, porque você pode fazer tudo certo. Se a resolução não bater, a placa vai tá funcionando lá, mas você não vai conseguir visualizar nada. Porque a resolução não bateu com o seu display. Voltando aqui novamente no site Fazendo Arte, ó. Vou pegar um vídeo aqui, um vídeo de TV aqui que a gente postou. Foi o último. Colocando placa controladora na tela de 32 polegadas. Aí descendo um pouco aqui ó. Pra usar o vídeo aqui. Você vem aqui em mostrar mais. Que eu coloquei as firmas aqui ó. Link pra download. Dessa placa. Modelo MSD358V5.0 Aí tem as informações aí. Android 8 e tal. Eu disponibilizei algumas firmas dessa placa. E tem que ser um modelo específico. Não pode colocar qualquer firmware de qualquer placa. Tem que ser do modelo específico, né. Entrando aqui ó. Você pode acessar aqui. Vou ordenar aqui por lista pra ficar mais fácil. Aí eu disponibilizei essas 8 firmas aí. Caso você não esteja conseguido encontrar pra sua placa modelo MSD358V5.0, né. Tem que ser um modelo específico. Então aqui o exemplo que eu quero passar é o seguinte ó. Deixa eu ver aqui nós temos a resolução 1024x768. Deixa eu ver isso aqui. Olha aqui a resolução ó. 1024x768. Cadê? 1024x768. Eu ia baixar essa, né. Se eu fosse fazer a instalação. Só um exemplo mesmo aí da resolução. Porque aqui foi a única coisa que bateu. A resolução mesmo. Porque tem que ver direitinho aí a questão do backlight como eu falei. Que que é sem backlight. E também sem a possibilidade de mudar a tensão de trabalho da tela. É um esquema bem diferente mesmo. E aqui na minha TV da sala. Que a gente pegou o modelo de exemplo aí. Mais próximo, né. Faltou o FL-A1. E a resolução nem precisaria alterar. Mas se eu não tivesse gravado ainda. Porque a minha placa controladora já tá instalada com essa resolução. 1366x768. Tô usando a mesma resolução pra várias telas. De 15 polegadas e tal. Então a minha TV da sala também trabalha com a mesma resolução. Eu não precisaria alterar nada na placa. Que ela já tá gravada com a firmware nessa resolução. Aí aqui eu só precisaria comprar o cabo. Acho que até esse cabo aqui eu já tenho. Um canal 8 bits 30 pins. Se eu não me engano. Então digamos que cai um raio aqui na minha casa. Aí queima a minha TV. Era só eu pegar minha placa controladora e instalar nela. Já tenho o cabo LVDS. Só ia ter que mudar a placa pra 12 volts. A gente só fica preso aqui na questão do backlight. Que é outro ponto que a gente vai ver. Porque o backlight dela é de LED. Então beleza. Continuando aqui. Pane look. Informações ok. Digamos que seja tudo ok, né. A gente encontrou as informações do pane look. Coloquei aqui mais pra baixo a polaridade dos cabos LVDS de 30 pinos e similares. Pra gente falar sobre eles aqui. E aqui a questão que a gente tinha falado. Temos as informações do pane look. Vamos pra próxima etapa. Que é o que a gente falou. Saber qual tipo de iluminação sua tela trabalha. Se é de LED. Como aqui no caso que a gente viu que é de LED. Ou também pode ser que sua tela trabalha com iluminação tipo CCFL. Parece aquelas lâmpadas fluorescente. Aí você vai ter que comprar o inverter compatível. Compatível com tela de LED. Ou compatível com tela tipo CCFL. E pra isso é bem tranquilo pessoal. É só pesquisar aí no Google. Inverter LED. Escrever o inverter LED já aparece essas informações aí de cara ó. É tipo esses aqui. Vamos ver aqui. Peguei uma aqui de exemplo. Porque o LED é um pouco mais complicado de fazer a instalação do que o CCFL. Isso porque as TVs de LED tem vários tipos de conexões né. Na parte de iluminação. Peguei um pouco mais complicado de fazer a instalação do que o CCFL. Aqui tem vários ó. Olha só. Esse aqui é um inverter de LED. Vamos ver o outro. Inverter CCFL Olha só a diferença Vou colocar aqui CCFL e uma lâmpada E aqui duas lâmpadas Peguei esse inverter aqui de exemplo Duas lâmpadas, tem uma, duas, quatro lâmpadas Tem que ver aí qual que sua tela trabalha Mas olha como é bem mais simples Essa ponta aqui a gente liga na placa controladora usando esse cabo Conecta aqui E essa outra ponta vai na placa controladora E aqui a gente conecta nas lâmpadas Uma lâmpada, duas lâmpadas, pronto Só comprar o inverter com a quantidade de lâmpadas que você precisa Já no caso das lâmpadas de LED pode variar muito Então é um pouquinho mais complicado Inclusive eu nem fiz esse procedimento aqui ainda Nem comprei essa placa Vou até comprar pra gente postar aqui no canal e compartilhar as dicas Mas só pra você ficar ciente que você pode se deparar com essa situação Principalmente se sua TV for igual as minhas aí A LG, a Samsung, a outra LG da sala também E é isso aí Essas aqui são as informações referentes ao backlight Inclusive se eu esquecer de falar alguma coisa nesse vídeo Ou falar alguma coisa errada Eu corrijo lá no site Fazendo Arte hein pessoal Acrescentando várias informações aí E vamos ver agora a polaridade dos cabos LVDS de 30 pinos Voltando aqui no site Fazendo Arte eu criei esse tópico Qual a possibilidade de queimar a sua tela Escrevi algumas coisas né O que pode acontecer pra você acabar danificando a sua tela E foi justamente isso que aconteceu comigo Eu usei esse cabo aqui Foi exatamente esse cabo Que tem o positivo do lado direito Na TV LG que eu comprei danificada pra consertar Trazer conteúdo pro canal E de quebra ainda ganhar uma TV né A placa TECON dela tava boa E eu usei esse cabo aqui junto com a placa controladora Na hora da instalação eu modifiquei aqui certinho pra 12V Tudo bem que se eu esquecesse no 5V ou no 3V Provavelmente não ia danificar Porque a tela já trabalha com 12V Então como eu falei em outros vídeos aí Se eu esquecesse no 5V ou 3.3V A tela da LG provavelmente não ia queimar Porque ela trabalha com a tensão maior É realmente não ia queimar né Porque ele ia jogar 3 ou 5V Que é bem menos do que 12V Porém se for uma situação contrária Acaba queimando Acredito nisso Acredito que a placa não consegue proteger E identificar né Você que tem que identificar e fazer as modificações Senão nem teria essas opções aqui de jumper Aí tranquilo eu modifiquei a placa controladora Pra trabalhar em 12V E usei esse cabo aqui Já instalei direto sem prestar atenção De qual lado era o positivo dessa tela LG E o positivo dela era do outro lado O positivo tinha que ser aqui E esse lado aqui tinha que ficar livre Acredito que só acontece nos de 30 pinos E similares parecidos com esses aqui Porque nos cabos de 40 pinos Deixa eu ver aqui É esse aqui mesmo Porque nos cabos de 40 pinos De um lado nós temos a tensão da tela 3, 5 ou 12V né Que vai ser jogado na tela Aqui nesse cabo passa tanto a iluminação Quanto a imagem Já nesse outro tipo de cabo Nós temos o inverter separado Aqui é só imagem Esse cabo aqui é só de imagem Esse aqui também De 30 pinos Aí a iluminação é por inverter Tipo esse outro exemplo aqui De uma tela que está com defeito A iluminação é toda por aqui São 4 lâmpadas 1, 2, 3, 4 Aí vocês podem verificar os vídeos aí Com mais detalhes Aqui é mais um complemento mesmo Como eu falei Então nesse cabo de 40 pinos Passa a iluminação e a imagem Tudo junto Essa parte aqui da imagem Essa parte aqui da iluminação Que vai chegar por aqui por exemplo Ou por aqui Por um dos dois lados Inclusive eu vou fazer um vídeo Bem detalhado Detalhando todos os pontos desse cabo Vou postar lá no canal 2 Vai ser um vídeo mais Para quem quer saber mais informações Quem gosta de aprender aí Explorar essas questões Então fica tudo em um único cabo Tanto imagem quanto iluminação E eu acredito que nas telas Que trabalham com 40 pinos Não tem o risco de queimar Como no caso das telas Que trabalham com 30 pinos Onde o positivo pode estar De um lado ou do outro Eu acho que a melhor forma É você comparar Pegar o cabo original da tela E comparar qual lado Que está o positivo Ou então você pode ver Na própria placa da tela Geralmente tem lá Um 5 mais Um 12 mais Algumas informações gravadas Na placa da tela Qual lado começa o positivo Nem sempre tem essa informação Mas às vezes a gente consegue identificar E referente a esse assunto Aqui de positivo De um lado ou do outro Tem um vídeo bem detalhado Lá no canal 2 Que eu vou deixar aí também Da descrição Em primeiro comentário fixado Que a gente detalhou bem Essa questão do positivo De um lado ou do outro Que basicamente O que pode dar errado Aí no seu procedimento É você inverter o positivo Ou esquecer de mudar A tensão que a tela trabalha Nesse caso aqui 12 volts Colocar a tensão correta Mas nessa tela aqui Que já trabalha com 12 volts É mais difícil O problema é quando trabalha com 3 E você esquece aqui no 12 Acredito que pode danificar Beleza Então detalhamos aí E alertamos você Referente a polaridade dos cabos É bom confirmar direitinho Para não ter risco De danificar a sua tela E eu vou fazer o seguinte Eu vou postar esse vídeo Desse jeito aqui Nós vimos aí Que o vídeo não foi focado Em nenhuma tela específica Foi várias questões mesmo Para a gente poder ter Um começo e um fim O começo é isso Pesquisar o modelo da tela Da tela né Não da TV Encontrou essas informações aqui Verificar essa linha Essa linha Tem tela que não tem Essa linha aqui né Como no caso Desse modelo aleatório aqui Que eu pesquisei Que não tinha backlight Para a gente poder ter uma ideia Só mais algumas informações Ele não tem a opção aqui Para mudar o jumper Para 12 volts 5 volts 3.3 volts É um esquema totalmente diferente Eu nem sei também Se tem placa controladora Específica para essa tela aqui Uma tela Outro formato aí e tal Mas é basicamente isso Resolução Cabo LVDS Tensão da tela Quando tem informação E o backlight Que nesse caso aqui não tem Então se você já tem Uma tela desse tipo aí Já vê que é uma coisa Bem diferente Até os bits aqui ó Trabalha Pera aí Mas se ela 10 bits Não acho que é outra coisa aqui né Porque aqui ela é de 8 bits ó Porque também Depois de tudo Se você configurou Instalou sua placa Às vezes você tem que mudar De 6 bits Para 8 bits Ou de 8 bits Para 6 bits Tem que ver lá direitinho né Como eu falei nos outros vídeos aí É bom você ver todos os vídeos do canal E também a postagem complementar Onde eu vou incluindo mais informações Porque tem bastante detalhes aí Para reaproveitar telas Eu vou postar esse vídeo Com essas informações Que foi algo bem geral assim Não foi nada específico De uma tela Ou de outra Então a gente vê que realmente São poucas linhas Que a gente precisa verificar No Panilook Para a gente poder reaproveitar Uma tela Eu vou fazer isso Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui com essas informações Vou ler alguns comentários Que eu respondi E também comentários novos aí Que o pessoal questionou Sobre telas Reaproveitar a tela Porque realmente Fazer um vídeo Para cada tipo de tela É complicado Porque são muitos modelos Como eu falei Tem modelo até que eu não encontrei Aqui no site Como nesse caso O FLA1 Eu não encontrei Só o FLA2 Mas na maioria das vezes Eu acredito que é bem tranquilo Reaproveitar a tela de notebook Tela de TV queimada Display Só verificar as informações E até para finalizar aqui A melhor coisa que você tem que fazer É falar com o vendedor Normalmente quando você escolhe um site Para comprar uma placa controladora Tipo Você pode pesquisar Placa controladora De 32 polegadas 32 polegadas Aí vai aparecer lá né Você pode ir na parte de imagens Ou shopping também Que aí tem os preços né Tem vários cara Muitos modelos aí Inclusive é até bom você pesquisar Como que é gravada a firmware da sua placa O sistema né Porque no meu caso aqui Essa placa é gravada com pendrive Joga o arquivo no pendrive Segura o botão power Liga na tomada Com pendrive espetado Conectou na tomada Ele começa a gravar É bem simples né Como a gente mostrou aí nos vídeos Mas pelo que eu pesquisei Tem placas controladoras Que é gravada pela VGA Um esquema diferente aí Que a gente falou em outros vídeos Então é bom pesquisar isso aí também né Porque você pode pensar Que são todas iguais Mas tem variações Então como eu estava falando Você entra no site escolhido Para comprar a sua placa E fala com o vendedor Cara Manda a resolução para ele Fala Minha resolução é essa daqui Essa sua placa é compatível Com essa resolução Você tem a firmware Você vai me mandar a firmware Porque assim Normalmente os vendedores Dão atenção né Quando eu comprei O cara até me mandou a firmware Aí eu falei Que não tinha conseguido gravar Foi até um erro meu Porque ele já tinha me mandado A firmware correta Aí eu mandei outra mensagem Reclamando né Falando que não tinha dado certo Mas eu que estava fazendo errado Tinha colocado a resolução incorreta E até um ponto Se você gravar E a resolução aqui Estiver incorreta Por exemplo A minha tela aqui Trabalha com 1366x768 Se eu for lá E baixar essa firmware aqui Por exemplo De 1920 Cadê aqui 1920x1080 Provavelmente vai dar A tela preta A tela vai ficar escura Se for uma resolução menor Por exemplo Ela trabalha com essa Aí eu coloco essa daqui Pode ficar quadriculada Como a gente viu em alguns vídeos Aí né Mostrando tipo A imagem toda distorcida Ou então toda quadriculada A firmware Independente da placa É muito importante Aí pra funcionar certinho A placa tem que estar Na resolução correta Da sua tela Só mais um ponto aqui Só mais um ponto aqui Pra gente finalizar Pessoal Peguei essa placa aqui De exemplo Só mais uma informação Aqui A gente pode visualizar As resoluções Que essa placa trabalha Tem várias informações aqui 1024x768 Cadê 1366? Não tem 1366 É Não tem aqui Tem que ver direitinho Porque nesse caso A seleção de resolução Não é feita por gravação de firmware Não é uma firmware pra cada Tipo nesse caso aqui Que nós temos que baixar A firmware específica Se eu preciso desse Eu baixo essa Se eu preciso desse Eu baixo essa e instalo Se eu preciso desse Eu baixo essa e instalo No caso dessa placa modelo Pelo MT6820-MD Peguei aqui como exemplo apenas Depois eu vou até comprar Uma dessas aqui Porque eu não tenho elas ainda Pra gente poder passar Mais detalhadamente As dicas aqui no canal No caso aqui A resolução Ela é feita por jumper Você vai jumper Em determinado ponto Pra essa resolução Jumpear em determinado ponto Pra essa outra Tem tudo aqui Isso aqui deve ser os bits 6, 8 Não sei exatamente Porque eu nunca mexi Nessas placas Mas é basicamente isso Nessa aqui Ela já vem tudo gravado Você só vai modificar Por jumper Modificou o jumper Vai trabalhar nessa resolução Modificou pra outra posição Vai trabalhar nessa Modificou pra outra Vai trabalhar nessa Aí nesse caso aqui A gente pode ver Que essa minha tela Já nem é compatível Pelo que eu entendi aqui Porque se eu não tenho Essa resolução aqui Atrás da placa Pra que eu possa escolher Acredito que eu não consigo Usar essa tela Só informação a mais aí Depois eu vou fazer Um vídeo mais detalhado Sobre essas questões Quando eu comprar Esse tipo de placa Mas é isso aí Fechou então pessoal Por enquanto São essas informações aí Pegamos aqui como base O comentário do Ryzen E também do Jaciel Silva Ambos comentários Nesse vídeo aqui Que a gente fez a TV Smart Na tela de 32 polegadas Ligamos a placa controladora Com o próprio inverter da tela Não peguei o inverter Da placa controladora E sim o inverter da TV Que eu vou fazer um vídeo Logo mais só sobre inverter Vou comprar algum inverter Desse tipo aqui Pra gente poder ligar as telas Porque desse daqui A gente já tem né Já fizemos os vídeos aí no canal Estão todos na descrição E primeiro comentário fixado E por enquanto é isso aí pessoal Mais informações na descrição E primeiro comentário fixado E eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like aí Pra dar aquela força pro canal Se inscreve aí Em todos os canais fazendo arte Os links estão na descrição Na descrição também tem o link do site Com mais dicas e informações complementares E ativa o sininho Pra você ser notificado Toda vez que a gente enviar um novo vídeo Valeu pessoal Obrigadão por ter assistido aí A nós até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau